Esse é o iPad Air de 6ª geração, o novo tablet custo-benefício da Apple, que foi lançado agora em maio de 2024. Eu já garanti o meu, e agora eu vou mostrar tudo em detalhes aí pra vocês. Confere aí! E o iPad Air de 6ª geração possui uma tela IPS de 11 ou 13 polegadas, liquid retina, com 500 ou 600 nits de brilho, e uma taxa de atualização de apenas 60 Hz em ambos os modelos. O processador é o conhecido Apple M2, que conta com 8 núcleos de processamento e uma GPU de 10 núcleos. Ainda tem 8 GB de memória RAM, e nesta versão aqui que eu comprei, possui 128 GB de armazenamento, mas ele está disponível com modelos de até 1 TB. Ele possui uma câmera traseira de 12 MP, e uma câmera frontal também de 12 MP, que agora finalmente está na posição horizontal em ambos os modelos. E agora bora ver os detalhes desse tablet incrível aqui da Apple, começando é claro pelo unboxing. Ele vem nessa caixa aqui no padrão da Apple, na frente possui a imagem do tablet e faz alusão aí a cor do dispositivo, que no caso do meu aqui é o roxo. Abrindo a caixa já damos de cara aí com o iPad, esse aqui é o de 11 polegadas, e logo abaixo vem o manual dele, e tirando o manual, olha só pessoal, ele já vem aqui com carregador de 20 watts. E aqui também ele acompanha o cabo, que por sinal é de extrema qualidade, trançado né, e no padrão USB-C. Agora vamos dar uma olhada aqui no iPad, que não mudou quase nada se comparado ao de quinta geração. Ele é todo construído em alumínio, na parte traseira tem o logo da Apple, uma única câmera, e na parte inferior tem o conector para capa teclado. Na parte da frente só temos a tela, e agora a câmera, que ficou aqui na posição horizontal, que convenhamos né, é a posição ideal aí pra ela estar. Mas observando bem, ela não está 100% centralizada, devido aos sensores da caneta, a câmera ficou aí um pouco deslocada para a esquerda. Na lateral esquerda temos o botão Power, e no botão já fica o sensor do Touch ID para o desbloqueio do tablet. E ainda temos aqui uma saída do alto-falante. Na lateral direita temos a porta USB-C né, para o carregamento, temos aqui outra saída dos altos-falantes, para formar aí o som estéreo. Na parte superior temos os botões de controle de volume, e o slot para o encaixe né, da Apple Pencil Pro. E como vocês podem ver, o meu é o roxo, mas sinceramente, olhando aqui pessoalmente, o tom roxo é muito sutil, se passa mais por cinza né, do que um roxo. Mas mesmo assim, é muito bonito. E é impressionante como ele é fino, ele tem apenas 6.1mm de espessura. Além do roxo, ele também está disponível nas cores azul, estelar e o cinza espacial, que é a cor característica da Apple. Nessa geração né, eles removeram a cor rosa, que estava presente na quinta geração aí do iPad Air. E a sexta geração do iPad Air, vem equipado aqui com um poderoso chip M2. Esse chip é composto por uma CPU de 8 núcleos, que se divide em 4 núcleos, focados em desempenho, e 4 focados em eficiência energética. Proporcionando um equilíbrio aí entre potência e economia de energia. Além disso, o M2 possui uma GPU com 10 núcleos, oferecendo gráficos avançados para aplicações mais exigentes. E um dos destaques aí do M2, é o neural engine de 16 núcleos, que acelera tarefas de inteligência artificial, como o reconhecimento de imagem, aprendizado de máquina e outras operações complexas. Tornando um dispositivo mais eficiente né, para aplicações mais modernas. De acordo com a Apple, o M2 é quase 50% mais rápido que a versão anterior, o que representa um salto significativo em termos aí de desempenho. Além do avanço do chip, o iPad Air de 6ª geração vem com algumas novidades aí em relação à versão anterior. Agora ele está disponível na versão de 11 ou 13 polegadas, ambas vêm com 8 GB de memória RAM, o que garante uma performance suave em multitarefas e aplicativos pesados. E agora tem 4 opções de armazenamento interno para escolher, começando aqui com o de 128 GB, 256 GB, 512 GB e até 1 TB. A 5ª geração começava com apenas 64 GB, o que realmente, para os tempos de hoje, limita muito o uso. O site oficial da Apple destaca que esses novos iPads Air estão preparados para rodar todos os jogos AAA sem esforços, graças ao poder de processamento do M2 e a qualidade gráfica proporcionada pela GPU de 10 núcleos. Isso torna o iPad Air uma excelente opção, não apenas para tarefas de produtividade ou criatividade, mas também para entretenimento e jogos de alta qualidade. Em meus testes, eu consegui rodar vários jogos aqui com uma qualidade gráfica incrível, e o ponto positivo vai para o gerenciamento térmico, que manteve o tablet aí sempre com uma temperatura confortável. Ele esquenta um pouco, mas não chega a incomodar. E como já mencionei, a 6ª geração do iPad Air vem com duas opções de tela bastante distintas. A versão menor, que é essa aqui que eu comprei, possui uma tela de 11 polegadas, com uma resolução de 2360 pixels por 1640 pixels, e um brilho máximo aí de 500 nits. Essa configuração é ideal para quem busca um dispositivo portátil e de alta qualidade visual. Eu escolhi a tela menor aqui, pois minha ideia é poder levar o tablet para onde eu for, e por ele ser menor, eu consigo utilizar aí em qualquer lugar de forma mais confortável. Já a versão maior de 13 polegadas oferece uma resolução de 2732 pixels por 2048 pixels, e um brilho máximo de 600 nits. Essa opção maior proporciona aí maior visibilidade e conforto para o usuário, né? Especialmente em ambientes muito iluminados. A tela maior é ideal para quem precisa de mais espaço de trabalho, ou para assistir os vídeos e filmes, né? Com a maior imersão. Ambos os modelos utilizam a tecnologia Liquid Retina, que garante uma definição superior e cores mais fiéis aí se comparadas com o modelo anterior. Essa tecnologia é especialmente benéfica, né? Para designers, artistas digitais e fotógrafos, que necessitam de precisão, né? Na reprodução de cores e detalhes. Além disso, as duas opções de tela são compatíveis com a Apple Pencil Pro, proporcionando uma experiência de uso ainda mais versátil e precisa, né? Para desenhos, anotações e outras atividades para profissionais que pretendem desenhar no tablet. Eu ainda não comprei a minha, mas logo vou comprar para testar e trazer a minha opinião aqui para vocês. Então, se não quer perder os próximos vídeos, já se inscreve aqui no canal. Segundo a Apple, a nova versão de 13 polegadas tem uma área útil 30% maior em comparação com a versão de 11 polegadas. Isso significa mais espaço para multitarefas, visualização de documentos ou de aplicativos. Tornando uma excelente escolha para quem precisa de mais tela, né? Para suas atividades diárias. Como mencionei, eu escolhi a opção aqui de 11 polegadas por ele ser bem mais portátil, né? E o tamanho da tela é facilmente contornável aí, pois ele é compatível com o Stage Manager da Apple. Então, é só a gente plugar aqui um Hub HDMI no iPad. Eu consigo estar conectando um monitor externo aqui no iPad e estar utilizando o monitor como uma segunda tela. Realmente, essa função aí é muito top e funciona muito bem. E fazendo isso, eu consigo editar meus vídeos aqui em uma tela bem maior, usando todo o poder de processamento aqui do M2 da Apple, que roda tudo aí com muita fluidez. Inclusive, os programas de edição, como o da Vinci Resolve, que no meu notebook gamer engasgava. E aqui no iPad ele roda muito liso, editando aí na resolução 4K. Realmente, esse processador da Apple aí é incrível. Quanto à bateria, segundo a ficha técnica do site oficial da Apple, existe uma grande diferença entre as baterias dos dois modelos. A versão de 11 polegadas tem capacidade de 28.93 Wh, enquanto a de 13 polegadas traz aí 36,59 Wh para compensar a tela maior, podendo consumir mais energia, principalmente quando o brilho está elevado. Dessa forma, ambos os modelos possuem a mesma estimativa de autonomia, que é de aproximadamente 10 horas para navegar na internet, utilizando rede Wi-Fi ou assistir vídeos. Em meus testes com iPad de 11 polegadas, eu consegui bem próximo das 10 horas aí prometida. Isso navegando na internet, vendo alguns vídeos, digitando no Word. Agora o cenário mudou completamente quando eu comecei a estressar ele com jogos e com a renderização de vídeos em 4K. Nesses casos, a bateria drena rápido, tá? Eu cheguei a perceber quase 1% de bateria a cada 1% de renderização em um vídeo em 4K de 13 minutos. Isso com ele fora da tomada e utilizando um SSD externo. Então ele estava sendo utilizado em um cenário bem extremo. Agora para jogos, dependendo do jogo, ele vai durar aí por volta de 3 a 4 horas jogando com ele fora da tomada. E eu considero um tempo aí bem razoável, tá? Principalmente pela qualidade gráfica que ele entrega. Então eu recomendo que nessas situações de maior estresse, você conecte ele na tomada, assim ajuda a preservar a bateria. Agora vamos falar um pouco aí das câmeras, que é o recurso que menos utilizamos em um tablet. O iPad Air de 6ª geração, ele vem equipado com uma câmera traseira de 12 megapixels, com lente grande-angular, foco automático e zoom digital de até 5x. Ele também inclui aqui a tecnologia HDR inteligente, que ajusta automaticamente o contraste para aprimorar a qualidade das fotos. A estabilização automática de imagem é outra característica que garante fotos bem mais nítidas. Para a gravação de vídeos, a câmera traseira pode filmar em até 4K a 60 quadros por segundo. Ela oferece funcionalidades adicionais, como câmera lenta, time-lapse, além de manter o foco automático e a estabilização de imagem durante a filmagem. A câmera frontal também possui uma resolução de 12 megapixels, que inclui estabilização de imagem, modo time-lapse e HDR inteligente. No entanto, a gravação de vídeo da câmera frontal é limitada à resolução Full HD a 60 quadros por segundo. Por ser uma lente grande-angular, aqui contamos com um recurso bem interessante, que é o palco central. A câmera cropa a imagem, foca no seu rosto. Quando você se move, ela consegue seguir o seu movimento, simulando como se estivesse em um gimbal. No geral, as câmeras do iPad Air 6 são bem medianas, não tem como comparar com as câmeras dos smartphones, sendo mais interessante o seu uso em escritórios, para escanear documentos ou mesmo para videochamadas. E também não é nada cômodo sair com o iPad desse tamanho aqui, mesmo esse aqui sendo de 11 polegadas ainda é gigante, sair por aí tirando foto não vale a pena. Quanto à conectividade, a sexta geração aqui do iPad Air, além das diferentes opções de tamanho, também está disponível em duas versões de conectividade sem fio. A versão padrão, apenas Wi-Fi, que é essa aqui que eu comprei, enquanto a versão avançada possui conectividade 5G, permitindo que você acesse a internet em qualquer lugar, utilizando o chip da operadora. Ambos os modelos são compatíveis com o Wi-Fi 6E, que oferece velocidade bem mais rápida e uma maior segurança. E eles já vêm com o Bluetooth 5.3, proporcionando um áudio de baixa latência, ideal para você estar utilizando com fone de ouvido sem fio. E além disso, o iPad Air possui aqui um USB-C, permitindo a conexão com monitores externos, câmeras adicionais e SSD externos compatíveis com ele. Mas, diferente aí da versão Pro, o iPad B mais caro que esse aqui, o Air de sexta geração, a porta USB-C dele, não possui a tecnologia Thunderbolt 4. E essa tecnologia aí possui uma taxa de transferência de arquivos superior à porta USB-C padrão. Mas, sinceramente, para o meu uso, eu não senti falta, tá, da Thunderbolt 4, pois eu utilizo aqui o USB normal, e eu consegui editar vídeos diretamente do SSD externo, sem travamentos, ainda conectei um monitor externo aqui nele, Full HD, e ao mesmo tempo ele estava carregando o tablet e tudo funcionando liso, sem travamentos ou bugs nenhum. Então, mesmo aqui sendo uma USB-C normal, para o meu uso, não afetou em nada. E agora questões de acessórios compatíveis com ele, a Apple manda muito bem nesse quesito, e também no valor desses produtos. O iPad Air aqui de sexta geração, é compatível com o Magic Keyboard da Apple, e a caneta Apple Pencil Pro, que são acessórios vendidos separadamente. Com o teclado, você pode digitar no iPad como se estivesse utilizando um notebook. Realmente quase vira aí um MacBook, né? Ainda mais ele tendo esse processador aqui super poderoso. E a Apple Pencil Pro permite que você faça anotações ou desenhos aí com a precisão extrema. Mas lembrando, somente a Apple Pencil Pro funciona aqui no iPad Air 6. As outras versões da caneta da Apple não vai funcionar, tá? Então a Apple Pencil, a Pencil 2, ela não funciona aqui no iPad Air 6. E essa incompatibilidade com as versões anteriores da caneta se dá pelo fato, né, que como eles alteraram a posição da câmera, também é que influenciou a posição onde ficava o sensor das canetas. Que nas versões anteriores, a câmera ficava na parte menor do tablet, e sobrava o espaço inteiro aqui, né, pra colocar os sensores da caneta e tal. Só que agora na versão 6, ficando agora numa posição bem melhor, então foi necessário alterar os sensores aqui da caneta, e assim fazendo com que as outras Apple Pencils não sejam mais compatíveis. O iPad Air de 6ª geração, ele vem com o iPadOS 17 instalado de FAB. Esse sistema operacional traz novidades aí, como as novas maneiras de personalizar a tela de bloqueio, como fotos e widgets. Além disso, o software inclui novos recursos, né, para a troca de mensagens e adição de figurinhas animadas, melhorias em segurança, privacidade, entre outros recursos. Mas uma das principais novidades, e o que me fez comprar esse iPad para ser o meu dispositivo principal, foi o organizador visual, né, ou o Stage Manager, que é uma funcionalidade desenvolvida pela Apple para melhorar o aproveitamento do espaço da tela, permitindo assim que a gente consiga realizar várias tarefas ao mesmo tempo, semelhante ao uso de um computador. Fica tudo organizado, e ainda mais por ele ter a opção de segunda tela, né, com o Stage Manager, com certeza fez eu querer pelo menos experimentar essa nova forma de utilizar o tablet, e o resultado está sendo bem positivo. Logo mais eu vou gravar um vídeo relatando na minha experiência aqui, ó, após ter trocado esse notebook gigante aqui pelo iPad, e mostrar aí realmente, né, se dá para trocar um notebook para usar apenas o iPad. E se você está pensando em fazer essa mudança também, já se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E se gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Se tem alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários que eu respondo vocês. Sempre tira um tempinho aqui e responda todo mundo, tá? Então manda a sua dúvida aí nos comentários. E só lembrando, caso você queira comprar o iPad Air de sexta geração, os links confiáveis vão estar aí na descrição. Vale a pena conferir o valor dele hoje. No Brasil ele está por volta aí de R$5.500, a versão de entrada, né, que é essa aqui. E dependendo do seu uso, eu considero uma ótima opção, pois esse valor hoje dificilmente você consegue um dispositivo com esse poder de processamento, principalmente para quem trabalha aí com edições de vídeo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do iPad Air de sexta geração. Muito obrigado por ter assistido. E se quiser ver mais vídeos aí sobre o iPad Air 6, já se inscreve aqui no canal que logo mais eu vou postar um vídeo novo aí mostrando para vocês como está sendo a minha experiência aqui trocando o meu notebook pelo iPad Air. E eu vou ficando por aqui. Te espero no próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí